Um a um, bateu no logrador um e o outro do Guarani, que foi Rafinha, um a um, mas outro do logrador. O Guarani defende a bola, o genio do logrador, a um a um. O jogador do Guarani, com o Léo no gol, Alan, do Guarani. Dois a um, dois a um, Guarani, logrador um. Jogador do logrador, Rony no gol. Dois a dois. Jogador do Guarani, Negueba. Léo no gol. Três a dois, o Guarani. Mais um batedor do logrador, com o Rony no gol. Gol do logrador. Gol do logrador. Três a dois. Goleiro, o jogador do Guarani. Léo no gol. 4x3. 4x3. Logador Netinho, vem bater do logrador. Logador Netinho. Rony no gol. 4x3. O Guarani ganha. O Guarani ganha. Logador Netinho. Guarani ganha. Guarani ganha. 4x3. A Aranha ainda ir passando pelas As quartas finais agora Ganha do logrador 4x3